Olá, galera! Essa é a aula 8, Teorias sobre Ácidos e Bases. Nossa última aula de Química 1 do livro 2. Nessa aula, nós vamos ter uma revisão sobre as teorias de ácido-base. Então, nós vamos revisar a teoria de Arrhenius, teoria de Branstad-Lowry e teoria de Lewis. Então, nós começamos a relembrar nossas teorias de ácido-base pela teoria de Arrhenius, que também é conhecida como teoria da solução aquosa. Por que teoria da solução aquosa? Porque Arrhenius começou e criou essa teoria analisando soluções. Ele analisou algumas soluções e percebeu que algumas soluções conduziam corrente elétrica e outras não. Nessa época, eles ainda não conheciam bem o conceito de partículas subatômicas, o conceito de elétron. Então, essa teoria foi bem revolucionária para a época. O que o Arrhenius criou de conceito? Ele determinou que seria um ácido. Então, o ácido para Arrhenius, ele caracterizou como uma substância que contém hidrogênio e que sofre ionização. Lembrando o que é ionização? Ionização é o processo de produção de íon. É quando a minha substância produz um íon. Então, meu ácido é uma substância que contém hidrogênio e que na água, ela sofre ionização, produzindo o íon H+, ou H3O+, no caso, que é o íon oxônio ou o íon hidrônio. Olha aqui o exemplo. Temos o HCl, quando ele cai na água, reage com a água, ou seja, quando eu faço uma solução aquosa desse ácido, dessa substância, eu tenho a formação do H3O+, que é a molécula de água, com o hidrogênio dessa substância aqui, e o íon Cl. Então, esse é o processo de ionização dessa molécula. Outro exemplo, HNO3, também aqui em solução aquosa, formando o íon hidrônio, ou oxônio, que é o H3O+, mais o NO3-. Então, eu tenho o processo de ionização, teria aqui um ácido, porque ele está produzindo o íon H+, ou H3O+, essa é a definição de ácido para rênios. E a definição de base? As bases para rênios seriam substâncias que sofrem dissociação e liberam ou aumentam a concentração dos íons OH-, dos íons hidróxido, na solução aquosa. Lembrando que o que é dissociação? Que dissociação é diferente de ionização. Dissociação, dissociação é se separar, é a separação em íons, é a separação que acontece dos íons na água. Vamos ver um exemplo aqui. Então, eu tenho o NaOH reagindo com uma molécula de água, o NaOH se separa e forma Na+, mais OH-, separou aqui. Posso ter também o NH3 reagindo com a minha molécula de água e aqui nesse caso ele vai aumentar a concentração de íon hidróxido e não liberar, certo? Onde vai acontecer o seguinte, onde a minha molécula de água vai emprestar o hidrogênio para cá, para formar o NH4+, e eu vou ter o OH- da molécula de água aqui sozinho. Então, eu aumento a concentração dos íons hidróxido na solução. Aqui eu libero íon hidróxido, aqui eu aumento a concentração de íon hidróxido, certo? Essa teoria não explica todas as substâncias, todos os ácidos. Ela só consegue explicar o comportamento das substâncias em solução aquosa, ou seja, quando elas estão em contato com a água. Por isso que precisaram vir novas teorias que explicassem o comportamento das substâncias fora da solução aquosa. A segunda teoria é a teoria protônica, ou teoria de Branstad e Loring, que eles falam o seguinte, eles falaram que os ácidos são espécies doadoras de próton H+, e as bases são espécies aceptoras de próton H+. Então, falar que os ácidos são espécies que doam próton H+, é bem parecido com a ideia de Arrhenius. O que muda bastante é na ideia da base, porque agora, se a base é quem aceita o próton, eu tenho que ter o ácido doando o próton H+, e a base aceitando, recebendo esse próton na mesma reação. E também essa teoria vai explicar compostos, não necessariamente na água, então não preciso estar na solução aquosa, eu vou ter ácidos e bases reagindo sem precisar da presença de água. Então, olha só, exemplo, HCl reagindo com H2O, formando H3O+, mais Cl-. O que 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 tá acontecendo aqui? Eu tenho o HCl doando o H+, o próton, para o H2O, para a molécula de água, para formar o H3O+, mais Cl-. Certo? Então, o meu HCl tá doando o próton e o H2O está recebendo esse próton. Só que nessa época aqui, já se conhece que as reações químicas, elas acontecem em equilíbrio. As reações, elas estão em equilíbrio dinâmico. Elas não acontecem só em um sentido, que é o sentido direto. Elas acontecem ao contrário também. Então, essa reação, ela acontece daqui, dos reagentes para os produtos, mas ela também acontece dos produtos para os reagentes, que é o que a gente chama de sentido inverso. Então, ela tá acontecendo ao contrário também, ao mesmo tempo. Então, eu tenho H3O+, mais Cl-, também retornando ao que era antes, moléculas de água e moléculas de HCl. Para que isso aconteça, o meu H3O+, ele tem que doar o próton, tem que devolver esse H+, agora para o Cl-. Então, eu tenho aqui o HCl, que tá doando o próton, é o ácido. A água recebendo, né, aceitando o próton, é a base. E aqui do outro lado eu tenho o H3O+, que vai doar o próton, também seria um ácido, e o Cl- que recebe o próton, também seria uma base. Isso dá o que, nessa teoria protônica, eles chamam de ácido conjugado e base conjugada. Essa teoria, ela sempre traz para a gente que, toda vez que você tem uma reação, onde você tem um ácido, tá? E esse ácido tá reagindo, tá liberando, tá doando o próton para uma base, você vai ter a formação de um ácido conjugado e uma base conjugada. Bom, e o que nós precisamos saber sobre a força dos ácidos e das bases na teoria protônica? Nós precisamos saber o seguinte, que quanto mais fácil for para um ácido doar o próton, mais forte é esse ácido. Quanto mais fácil for para aquela base receber o próton, mais forte é aquela base. Outra regrinha que tem nessa teoria protônica é a seguinte, que todo ácido forte, ele vai resultar em uma base conjugada fraca. Toda base fraca vai resultar em um ácido conjugado forte. Então, é sempre assim, o forte vai formar um fraco e o fraco vai formar um forte. Então, você sempre vai ter um ácido forte formando uma base conjugada fraca. Uma base fraca formando um ácido conjugado forte. Uma base fraca formando um ácido conjugado forte. Um ácido fraco formando uma base conjugada forte. Nossa última teoria, então, é a teoria de Lewis, ou teoria eletrônica, que diz o seguinte, ele diz que um ácido é a espécie química que é capaz de receber um par de elétrons não compartilhado e a base é a espécie química que é capaz de doar esse par de elétrons não compartilhado. Então, aqui também eu vou ter o ácido e a base na mesma reação. A base doando o par de elétrons e o ácido recebendo esse par de elétrons. Aqui um exemplo. Eu tenho aqui um H+, reagindo com NH3, formando um NH4+. Continuamos com o nosso H+, o nosso próton, sendo um ácido e o NH3 sendo a base. Agora, eles formam o que a gente chama de complexo coordenado. A base, o NH3, ele está doando, ele doa um par de elétrons, o par eletrônico que ele tem não compartilhado, ele doa esse par de elétrons para o hidrogênio e com isso eles formam o que a gente chama de ligação dativa, criando assim um novo composto, complexo coordenado, que é o amônio, o NH4+. Outro exemplo aqui, onde eu tenho também o NH3, doando o par de elétrons, aqui doando esse par de elétrons para o boro, formando a ligação, criando esse novo composto, esse complexo coordenado. Os ácidos de lios também podem ser chamados de eletrófilos e as bases de nucleófilos. Por quê? Eletrófilos, porque gostam de elétrons. Então, os ácidos de lios, eles recebem os elétrons. Então, eletrófilos. Bases, as bases doam elétrons. Então, elas procuram um núcleo que queira receber elétrons. Por isso, nucleófilos. Elas buscam um núcleo. E qual a relação que nós podemos criar entre essas teorias? A relação é a seguinte. Se nós pegarmos uma substância para analisar, se ela é um ácido ou uma base, nós podemos ver o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, uma substância e se ela for um ácido de Arrhenius, ela também será um ácido na teoria de Branstad-Lowry e também será um ácido na teoria de Lewis. Agora, se eu pegar uma substância e essa substância for um ácido na teoria de Branstad-Lowry, ela será também um ácido na teoria de Lewis, mas nem sempre ela vai ser um ácido na teoria de Arrhenius. Pode ser ou não. Se eu pegar uma substância e ela for um ácido na teoria de Lewis, ela nem sempre será um ácido na teoria de Arrhenius ou na teoria de Branstad-Lowry. Esse foi o nosso conteúdo da aula 8. Façam as atividades para a sala da página 11 e 12 e as atividades propostas que vão aí da página 12 até a página 14. Até a próxima!